Olá amadinhos do canal Orquivida, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui Ana Nogueira cumprindo algo que foi prometido a vocês há muito tempo, mas eu não esqueci, tá? Como fazer o cachepô de madeira dos que eu uso aqui. Gente, isso aqui é madeira que é para colocar em telhado, que a gente compra em material de construção. Eu uso pedacinhos de mangueira que já são velha, né? Que não serve mais para a sua função, mas a gente usa uma outra para uma outra função, ok? Então já para adiantar para o vídeo não ficar muito longo, porque eu também não gosto de vídeo longo, aqui está, já dei nisso aqui, olha, veja bem, uma madeirinha, um pedacinho de mangueira. Isso aqui é um arame galvanizado, é um arame que não é caro e ele é bem durável, tem uma boa durabilidade. Então aqui já adiantei a parte de cima. Na parte de baixo a gente não coloca as mangueirinhas não, para ele ficar no formato de cone. Eu não gosto do cachepô quadrado, porque eu acho que ele acumula muita umidade, dependendo do substrato que você põe. Então aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, né? Já quase que em fase de acabamento. Gente, aqui a gente não desperdiça nada, aqui a gente usa o que a gente tem, tá? É, sempre aproveitando, reutilizando aquilo que parece que já não serve mais, mas que ainda dá para ser usado de uma outra forma. Então aqui, olha, como vocês estão vendo, quem cortou a madeirinha para mim foi meu esposo, eu não consigo cortar, né? Serrar. Ele cortou a mangueirinha. Quando ficar assim, meio complicado, você usa um alicate para puxar... Quase nunca precisa, porque eu estou reutilizando também o arame. Olha. Mais um aqui. E para finalizar, vocês vão ver que, olha, eu comecei com a madeirinha, só com a madeirinha, ok? Coloquei o primeiro que eu coloquei foi a madeirinha, depois da mangueirinha, um pedacinho de mangueira. Então, para finalizar, vou mostrar a vocês. Aqui também está, ó, a madeira. Aqui embaixo, todos são apenas madeira. Eu não coloquei mangueirinha, não. Então, agora, para finalizar, eu vou colocar aqui, ó, uma madeirinha na parte de cima. Uma pedacinho de mangueira, né? Uma mangueirinha, um pedacinho de mangueira. Aqui, mais um pedacinho de madeira. Você prende em cima e prende a parte de baixo para ficar com o acabamento bonitinho e não ficar essas duas madeiras aqui, ó, juntas. Ó. Se eu deixar assim, vai ficar essas duas madeiras juntas, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou estar colocando mais um pedacinho aqui, ó, para ficar com o acabamento bonitinho, certinho. Aí, aqui, você faz isso. Você vai pegar o alicate, vai puxar bem para ficar mais apertadinho, para não ficar aquela coisa muito molenga, porque a gente está trabalhando com o arame fino, ó. A gente vai apertar também a parte aqui de baixo. A parte de baixo tem quase que nem preciso usar o alicate. Ficou bem certinho. Ó. Ó. Vai ficar mais apertadinho um pouco. Usa o alicate, qualquer pessoa sabe usar. Tem a criança, né? Não tem perigo. Ó. Ó. Nós temos um cachepô. Agora, aqui, eu sei que o acabamento depende de cada um. Como ele quer fazer. Esse arame aqui, ó. Posso cortar ele aqui. Cortar ele aqui. Ou aqui, eu posso até usar ele para segurar o substrato, já que a gente não põe nada aqui embaixo. Ok? Faz um acabamento bonitinho. Arruma ele aqui dentro. E temos aqui um cachepô de madeira. Pronto para ser usado. Ok? Aí, aqui, essas madeirinhas, esses pedacinhos de mangueira, pode ser substituído por aqueles materiais de artesanato, com própria madeirinha. E fica muito top. Ok? Então, encerrando por aqui. Com mais esse vídeo bem pequenininho. Que eu sei que a galera não gosta de vídeo grande. O negócio tem que ser prático, simples. E que seja bem aceito, né? Principalmente pelas meninas. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo. Beijo. Tchau, tchau.